Tejo Roubos, fomes, terror Lava a cidade de quantos Do ódio fingem amor Leva nas águas as grades De aço e silêncio forjadas Deixa soltar-se a verdade Das bocas amordaçadas Lava bancos e empresas Dos comedores de dinheiro Que dos salários de tristeza Arrecada um lucro inteiro Lava palácios, vivendas Casebres, bairros da lata Leva negócios e rendas Que a uns farta, a outros mata Tejo que levas as águas Correndo de par em par Lava a cidade de mágoas Leva as mágoas para o mar Lava avenidas de vícios Vielas de amores venais Lava albergues e hospícios Cadeias e hospitais Afoga empenhos, favores Vãs glórias, poucas palmas Leva o poder de uns senhores Que compram corpos e almas Leva nas águas e silêncio forjadas Deixa soltar-se a verdade Das bocas amordaçadas Das camas de amor comprado Desata abraços de lono Rostos, corpos destroçados Lava-os com sal e iodo Vejo que levas as águas Correndo de par em par Lava a cidade de mágoas Leva as mágoas para o mar Vejo que levas as águas Vejo que levas as águas Correndo de par em par Lava a cidade de mágoas Leva as mágoas para o mar Lava-os com sal e iodo Lava a cidade de mágoas